No capítulo 26 de Alma, Amon falou com grande paixão e profunda convicção ao se alegrar no poder de Deus. Durante seu discurso, Amon usou frases de vários salmos, bem como dos ensinamentos de Isaías, rei Benjamim, Néfi e Jacó. Então, por que Amon citaria tantas outras fontes? É bom lembrar que Amon era filho de um rei antes de renunciar ao trono para servir como missionário. Sua educação real pode ter exigido que ele memorizasse ensinamentos importantes da história de sua família, bem como grandes partes de registros sagrados. Ser um príncipe também pode explicar seu conhecimento dos salmos. Era tradição israelita que uma figura real liderasse o povo em oração e agradecimento através dos salmos. Provavelmente, Amon usou esse treinamento espiritual para ensinar os lamanitas a diferença entre suas tradições religiosas equivocadas e as justas tradições preservadas pelos nefitas. E agora, você sabe o porquê.